E é isso aí, pressão do Vila É, pressão do Vila Nova E a Chayane indo lá pra São Paulo Tá na Dutra, tricolor preocupada Junto com o cantor Diego Neves Escanteio cobrado agora pelo lado direito Olha o toque de cabeça em placo Gol 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 Vila Nova, Rafael Donato Na cobrança de escanteio Que veio pelo lado direito A zaga do Fluminense Estática Enquanto o zagueirão do Vila Subiu mais E de cabeça mandou a bola pro fundo das redes Aos 37 37 minutos de jogo Eu confirmo Rafael Donato de cabeça faz 1 0 Tem explicação, Vitor Lessa? Eu acho que você disse tudo já O escanteio que foi cobrado Pelo lado direito de ataque do Vila Nova Pelo Mateuzinho E a zaga do Fluminense ficou olhando Torcida do Fluminense, inclusive Deve estar querendo saber Quanto custa o ingresso Pra assistir o jogo De dentro do gramado do Maracanã Porque foi isso que a defesa do Fluminense Fez agora Assistiu Rafael Donato Subiu Jogador alto Mais alto na zaga Testou pra baixo O Fábio foi nela Mas não achou nada A bola morreu No canto direito